E hoje o meu dia foi corrido, já estou aqui novamente em outro local, mostrando tudo pra vocês. Vou dar uma viradinha aqui na câmera pra mostrar. Senhorita K, mostrar essa inauguração bafônica, olha isso. Já estão levando é tudo aqui, querida. Tá tudo aqui, um arrastão já aqui, ó. Looks aqui babados. Tá lotado aqui, todo mundo escolhe o seu look, maravilhoso. Olha aqui, tem sortes. Sortes jeans pra todos os tamanhos. Olha isso, muito lindo. Saia. Tem uns topzinhos divinos. Um mais lindo que o outro. Diversas cores. Olha esse de bolinha, lindíssimo. Olha. Aí tem outro look aqui, bafônico, que ela acabou de colocar aqui no manequim. Olha isso. Essa manga bufante aqui, arrasa quarteirão, meu amor. Esse decote aqui, bem divo, com um elásticozinho aqui na cintura, pra dar aquela avantajada, né? Olha aí, que lindo. Olha. Super detalhado no corpo, eu super amei. Já tô encantada por ele. E aqui, mais um top de renda, na renda branca. E essa saia detonada aqui, com essa lasca maravilhosa aqui na lateral, ó. Divina. Tem muito mais peça pra linha, ó. Aqui, shorts e tops também. Tem mais ali. Tem um estoura balão aqui, ó. Pra você que faz compra, você estoura um balão. Tem brindes. Aí tem mais aqui, ó. Tem esse vestido de renda babado. Olha aí que lindeza. Tem esse outro que manda bufante na cor vinho. Tá lotado aqui, graças a Deus. Olha isso. Aí tem esse conjuntinho aqui, que é cropped e uma saia longa. Ó. Com esse detalhe aqui na frente. Ele é cauda de sereia, ó. Ele é estilo cauda de sereia. Curto na frente. Com a cauda pra trás, ó. Lindo. Aí tem esse vestido cinza. De alcinha. Tubinho. Ele é um tubinho cinza, com detalhes na lateral. No mesmo modelo, tubinho. Na cor preta. Com esse detalhe logo aqui, ó. Na lateral. Tá. Eu vou estar deixando o Insta aí na descrição, tá? Olha esse. Esse é um tubinho com manga já. E gola alta. Olha esse. Gola média, no caso, né? Maravilhoso. Tem mais aqui. Esse vestidinho gola polo, ó. Maravilhoso. Tá aqui o Instagram já, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Senhorita K. Moda feminina e acessórios. Tá aqui o Instagram. Sigam bastante. Estante. Deixa eu focar aqui. Vai focar? Não tá faltando. Calma aí. Vai dar certo. Vai dar certo? Não. Vai dar certo? Não. Eu vou deixar marcado aí pra vocês. Olha esse aqui. Um tubinho, manga bufante com esse detalhe na cintura. Maravilhoso. Da mesma... Mesmo modelo de outra cor, ó. Divino. Esse aqui lindíssimo. Olha esse aqui. Divino. Já acabou tudo, meus amores. Já tá aqui, ó. Acabou já. Aí teve lanche aqui pra gente. Deliciosas. Coisas mais deliciosas do mundo. É, tem aqui uns bombonzinhos. Tem make. Muitos acessórios aqui, ó. Make. Delícias mais delícias. Muito mais pra cá. Da lindíssima. E... Foi isso. Foi minha noite hoje. Já tô encerrando por aqui. Espero que você tenha gostado. Deixa aquele like. Segue bastante no Instagram. Eu vou tá deixando aqui no link embaixo, tá? Também acompanha lá nas minhas redes sociais. Que eu vou tá deixando meu perfil pessoal aqui. E o perfil da minha loja, tá bom? Então acompanha. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até mais. Tchau.